E fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vamos pra mais um vídeo dessa vez Eu vou estar mostrando aqui Meu novo veículo, na verdade nesses últimos dias Eu comprei 4, eu tenho né, não é que eu comprei Que teve alguns que eu coloquei seguro, tiveram alguns Que foram um desse, um do exemplo é esse Vários veículos, acho que uns 4 ou 5 Eu vou estar mostrando eles pra vocês galera Esse aqui é o Dugsta, que é o modelo da Mercedes Mercedes qualquer um sabe que é legal Os detalhes deles são Ele tem, que eu tunei né Esse, essa é tipo a proteção nos faróis Quebra-mato E eu coloquei de tunagem Motorização 2 É um carro bem da hora assim pra ter Eu também comprei o Dugsta 6x6 com uma caminhonete E assim galera, eu achei ele bem bonito essa cor E é um carro bem da hora pra É mais pra rolê Tá certo galera? Muito obrigado por acompanharem Tchau